É a música dos paredões Story paredão O assunto dos brogueiros Trigo premiação de paredões Paredinho em nove, vem Chegado paredão Aí! A melhor coisa se bate, o bagulho acontece Eu vou sacando com o dentinho do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca tipo sobe e desce Pra alocar você de quadro, sequência admete Sequência de match, match Sequência de pok pok Na terra, se diga Felipe gosta Jovo gosta Sequência de pok pok Nas terra, se diga Match, match, match Like, match, match Sequência de match, match Seq właśnie di pok pok Nas terra, se diga Mete, 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 mete Frequenciado, mete, 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 mete Sobe, rola, sobe, rola, sobe, rola Curso da gravação Que o Castro gosta Felipe, atualizações Neguinho do céu, tá mamar o som Jobim gosta E a música dos paredões segue no Instagram Arroba e água voz Aí Tudo é melhor, se bate o bagulho acontece Eu vou socando com os dentinho do centro Vai sentando na piroca Tipo sobe e desce Coloca você de quatro, sequência de mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, 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 mete Sequência de poke, poke Na tecla de ninguém Sequência de mete, 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 mete Sequência de mete, mete, mete Sequência de mete, mete, mete É sequência de fuck-fuck na terra pelas piriguetes Mete, 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 mete Eu tinha um chatinho Seqüência de fuck-fuck na terra pelas piriguetes Mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Só viola, só viola Rafael Sina grave, Souza grave, LM do grave Música dos paredões, alô, chegado Bota pra bater, chegado, KS, chegado Tá melhor, se bate, o bagulho acontece Eu vou só canto com gentinho do jeito que te enlouquece Vai sentado na piroca, tipo, sobe e desce Coloca você de quatro, sequência de mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de fuck-fuck na terra pelas piriguetes Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de mete, mete, mete Seqüência de mete, 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 mete Seqüência de fuck-fuck na terra pelas piriguetes Mete, 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 mete Jovem, basta Seqüência de fuck-fuck na terra pelas piriguetes Mete, 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 mete Seqüência de mete, 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 mete Eu tiro esse golpe Story Paredão